Veículos cheios de homens preparados para conter uma rebelião. GIT, Grupo de Intervenção Tática do Estado de Goiás. Agentes extremamente preparados para interromper de forma brusca todo e qualquer tipo de motim. Mais uma notícia iria deixar os integrantes desse grupo revoltados. A de que um deles acabou indo para o caminho errado. Eduardo Camargo, um agente acima de qualquer suspeita. Eduardo aí, Dudu, meu irmão, acima de qualquer suspeita, irmão. Aquela operacional, foi pagar o custo de operações lá do Gigi, de Mato Grosso, entendeu? Eduardo faz parte do último concurso de 2014 da agência prisional. Foi efetivado em 2017, portanto, está em estágio probatório. Que é uma espécie de período de experiência. Dudu, como é chamado pelos colegas, é filho de policial militar e irmão de um policial civil. Eduardo Camargo Bezerra, de camiseta azul, foi preso em flagrante numa rodovia movimentada de Brasília. Ele estava com um amigo no momento da prisão. Com os dois, foi encontrado um tablete de maconha, pesando aproximadamente um quilo. Segundo a PM do Distrito Federal, quando viu bloqueio policial, Eduardo tentou descartar a prova do crime. A ocorrência registrada na delegacia informa que os policiais avistaram um objeto sendo lançado pela janela do passageiro para fora do veículo. No momento da abordagem, os PMs questionaram a dupla o que teria sido jogado fora. Os dois negam ter feito isso. Porém, uma segunda viatura fez buscas às margens da rodovia e encontrou um tablete de substância, aparentemente maconha. Depois de presos, Eduardo e o comparsa levaram os policiais até uma residência, onde havia outro tablete de maconha e trouxinhas da droga já preparadas para a venda. Até se cogitou que Eduardo faria distribuição das trouxinhas de maconha dentro do presídio para os detentos dos regimes fechado e semiaberto. Mas essa versão é contestada pelos próprios agentes. Segundo eles, como Eduardo só entrava no presídio em situações extremas, a suspeita é de que o agente corrupto, na verdade, seja um traficante aqui do lado de fora, se igualando aos criminosos que ele jurava combater. O servidor contava com a credibilidade de todos os servidores que trabalhavam ali com ele. O sistema prisional hoje, os agentes prisionais são valorizados e nós não aceitamos mais esse tipo de conduta de pessoa no nosso meio. Esperamos que seja apurado de forma rigorosa e se realmente comprovar a culpa dele, que ele seja punido e expulso da categoria. Nas redes sociais, Eduardo parece ostentar com orgulho a profissão escolhida. Mas o agente com salário de R$ 4.800, com mais R$ 500 de gratificação por trabalhar no presídio de Lusiana e no entorno, podendo ainda receber outros R$ 4.000 de horas extras, dificilmente vai apagar a sujeira que cometeu. Especialmente para os colegas que colocavam a mão no fogo por ele. O sindicato vai cobrar da diretoria geral que apure os fatos e realmente o rapaz cometer o crime e que seja expulso da categoria. O sindicato não comunga e não compactua com crimes e nem com criminosos dentro da categoria.